Olha aí, olha essa aí! Ô meus amigos, faz favor aí, faz outro teste aí meu, tudo bom aí? Olha só o que vai acontecer, tá preparado pra rir rapaziada? O senhor tem casa, presta atenção, a garotada presta atenção Dá uma forcinha aí, vamos dar uma treinada dele no cabo de guerra aí? Não dá pra ele não meu, o cara vai ganhar meu Não, mas ele não vai fazer força não, vai só treinar, só treinar só Ó, vamos fazer o seguinte, às vezes não tem nada a ver bicho, às vezes um pequenininho como esse aqui Que não é nada, olha o tamanho dessa porcaria aí, pode ganhar dele Pode dizer, pode dizer, mas você não é de nada mesmo, olha só o que vai acontecer Tá preparado pra rir rapaziada? Vamos fazer uma brincadeira, se vocês continuem a fazer passar da faixa, eu dou 50 conto cada um 50 reais cada um, beleza aí? Vamos lá então, pronto Pelo menos os caras vão fazer força aí pra vocês, né meu? Olha só, olha só o que vai acontecer Mas pega pra valer, não largue, vamos lá, forte aí, atenção, vem mais, vem mais, vem mais Tem que ser bem perto pra poder... Ó rapaz, cê esquece tudo que eu te ensino, não, calma Cê tem que começar aqui perto pra dar distância Relaxa, é o preparador, é o preparador técnico, é o preparador técnico Vou treinar outro, vou trazer o... Não, ele, pera aí, quando eu mandar, tá? Atenção, começou, vamos lá, vai, vai, vai Vai ser doente, vamos aí meu, vai Presta atenção no que vai acontecer Vai, vai, vamos lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá bom, ó, aqui ó A batatona aqui meu, beleza, vamos lá, vai, 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 vai Telefone, 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 telefone A lá mano, quem é, a lá mano Eeeeeeeeeeee Que sacanagem bicho Que sacanagem Esse aqui é campeão brasileiro bicho Tem cinquentinha, cada um se consegui trazer pra cada um Toca o celular o cara... Larga córdia e vá atender Cinquentinha, vamo lá Vai apanhar Dá um desconto de você depois Vamo lá hein Vamos lá, atenção Pode valer Começando, começando, começando Vai Salão, vai Salão, vai Vai Salão, vai Salão Vixe Maria, os cara é bom, os cara é bom hein é esse treino que eu precisava. Vai, celular, vai, celular, vai, vai, celular. Ai, meu Deus do céu. Vai, celular. Ó o meu cinquentinho, celular. Segura, celular. O celular, o celular, o celular, o celular. Olha, amor. Quem é, quem é? Vem cá, vem cá, quem é? Ai, maravilhoso. Calma aí, calma aí. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Fui, eu, foi. Eu estava com o Jú 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 Jú. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que motivar pra ele fazer força Se vocês conseguirem trazer ele pra cada faixa Eu dou cinquentinha pra cada um aí Cinquentinha, uma boa Cinquentinha uma hora dessa aí, meu Vocês vão ver o que vai acontecer nessa pegadinha O cara é campeão, hein, meu Vai pra cá, vai pra cá Vocês vão ver o que vai acontecer Vamos lá, atenção, hein Vamos lá, atenção Começou, começou, começou Vai, vai, Salão, vai, Salão Vai, Salão De maria, os caras são bons, hein E já, olha o de trás lá, o de trás vai sair as tripas pela boca Já, já, lá Nossa senhora Vai, Salão, vai, Salão Vai, Salão, vai, meu Olha o campeonato, olha o campeonato, cara Olha o telefone, olha o telefone Telefone, olha o telefone Alô Quem é? Oi Minha namorada Ai, ai, ai Peraí, peraí Minha namorada Minha namorada Caiu? Não, não Dá o dinheiro aí Que dinheiro? Que dinheiro? Que dinheiro? Você perdeu, pô? Não, não, calma aí Não, não Aí Pega ele, pô Vai pegar ele, pô Que confusão Olha a cara de pau, foi a melhor Igual de apanhar, né É o seguinte, o meu atleta aqui Ele é campeão, como eu já disse Brasileiro de cabo de força São três Ele vai pro Chile agora, né São três Vai disputar o campeonato mundial de cabo de força É um orgulho pra não é brasileiro, é ou não é? Tem um campeão mundial, né? Viu o popó brilhando aí, é ou não é? Agora pode ser que ele brilhe também, é ou não é? Então eu queria que vocês dessem a sua força Que nós estamos treinando aqui Se você quiser fazer força com ele aí Só pra testar a força Olha só o que vai acontecer Será que vocês conseguem trazer o campeão? Olha só o que vai acontecer Vai dele, né? Esse aqui, você tá magro, hein Bicho, Deus do céu O que que tá acontecendo? Tá fraco pra caramba, bicho Mas vai no embalo dos dois aqui Preste bem atenção nesses três Olha esses três Se vocês conseguirem trazer meu campeão pra cá Do cinquentinha cada um Aí, ó É isso que eu quero 150, Paula Bora, vai, vamos lá, hein, campeão Vamos lá, hein, campeão Vamos lá, hein, vamos lá Fica mais pra cá, mais pra cá Atenção, quando eu mandar Força, hein, tá? Atenção Começou Olha só, olha só Vamos, Celão, vamos, Celão Preste atenção Preste atenção Vai, Celão Ó o campeonato, bicho Lembra do campeonato, Celão Ó o título, Celão Ó o telefone Ó o telefone Alô Quem é? Ó o pobre O cara vai em cima do Ele se esquece do papel, bicho Ai, que maravilha Calma, calma Seis a zona Seis a zona Se você conseguir trazer meu campeão pra cá Cinquentinha cada um aí É muito bem bolada É muito bem bolada É sacada essa pegadinha Mas tem um clima entre os dois aí Olha aí, grano meu Olha só, olha agora, olha agora, olha agora Amizade Olha agora o que vai acontecer Vamos lá, vem cá Vem mais pra cá, vem mais pra cá Depois dessa pegadinha Vem aí Você? Uma pegadinha Sensacional Bem bolada Mais perto os dois Vocês vão ver É pra morrer, eu disse que eu ia fazer um programa pra vocês rirem muito Hoje nessa segunda-feira vocês vão rir muito Nem mandar hein Já Começou, começou Vai Celão, vai Celão Ó o campeão do Celão Ó o título do Celão Vamos, Celão Vamos, Celão Vai, puxa Celão Vai, Celão Vai, Celão Ai, ainda deu Ó o Telô Oi, o Telô Oi, boa O DE shadows Calma aí, boa Calma aí, boa Calma aí Calma aí alto Calma aí Calma aí Obrigado.